Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Estamos aqui para apresentar a Meta 37 da Polícia Judiciária Civil aqui do meu querido estado, Mato Grosso. Sou cuiabano, moro em Cuiabá. Amo, isso aqui é a cidade que eu escolhi. O nosso site, gente, é um site nacional. Quero só conversar um pouquinho para vocês sobre esse assunto. Nós temos muito, mas muito, muito mais alunos no restante dos estados do que em Mato Grosso. Mas todos os concursos públicos do estado de Mato Grosso, nós sempre procuramos atender e dar uma atenção especial para o nosso povo aqui do Mato Grosso. E esse concurso aqui da PJC, esse aqui é um que nós estamos... Ano passado nós já fizemos um pré-edital. Esse ano estamos no segundo pré-edital. Cada curso online nosso é muito melhor do que o anterior. Nós trabalhamos sempre aqui com o conceito de melhoria contínua. E pode ter certeza que nós vamos dar a máxima atenção para a galera aí da PJC. Meus amigos, hoje é Pedro Silas, né? Pedro Silas. Essa semana está gravando mais dois professores de Direito Penal, para a gente aí enriquecer, engrandecer, abrilhantar o nosso curso online. Temos aqui resolução de exercícios penal, professor Pedro Silas. Dada existência voluntária, arrependimento eficaz e posterior, 67 minutos. Duas aulas, cumpra a meta de hoje e já está liberado, cara. Cumpra a meta de hoje. É possível? Sim, é possível, cara. Cumpra as metas. Ok? Encerramento, eu quero falar de professor, gente. Jean Piaget. O cara nasceu em 1896 e morreu em 1980. Professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Exatamente. Isso que eu procuro fazer com vocês. Forte abraço, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.